E aí, suave? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é mexer com o alinhamento do próprio form e dos elementos filhos que estão dentro dele. O input, o textar e o botão. Porque eles estão com o espaçamento meio bizarro, né? Entre eles, tá tudo grudadinho. Então, a gente vai mexer com os posicionamentos também. Então, bora fazer isso agora. Partiu, colar mais, chega. Então, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem esse espaço do lado direito e do lado esquerdo do form. Então, se a gente for até o form, a gente não tem aí um componente para o form em si. Então, eu vou criar esse componente primeiro, né? Vou dar o class aqui, ó, chamar de form. É o main form, né? Como a gente já vem fazendo. Main form, na felicidade, vou dar um Ctrl B e criar o nosso CSS maroto. Main traço form. Agora, ponto CSS. Opa, faltou um ponto aqui. Pronto, aí. E aqui na nossa index, lá no comecinho, aqui na linha 31, eu vou criar a tag link para importar esse componente main form agora. Pronto. Aí está o nosso main form. Agora, com o main form já tudo feito, a gente pode dar um ponto main form aqui e atribuir esse espaço do lado direito e do lado esquerdo. Se a gente der uma olhada aqui, ó, é 40 do lado esquerdo e 40 do lado direito. Que é um padding, né? Então, um padding do lado esquerdo, padding left, faltou só um g aqui, de 40px e um padding, se a gente quiser assim, ó, pode fazer também, pdr, e aí já digita direto, também 40px. Pronto. Isso é o suficiente e, teoricamente, já deveria estar funcionando o espaçamento. Vamos ver se já foi. Olha lá, do lado esquerdo e do lado direito, ó, já está funcionando legal. O botão, ó, tem esse probleminha aqui para resolver depois, ó, aqui, tá vendo? Mas eu vou deixar para outro vídeo para a gente resolver esse banho. Quando eu ponho o mouse em cima, ele cresce muito e cria um scroll horizontal, ó. Olha aqui nessa parte inferior embaixo, que você vai ver que realmente cria um scroll horizontal por causa do transform que faz ele crescer muito. A gente tem que diminuir para esse botão especificamente. Depois aqui, ó, tem o espaçamento entre cada um dos inputs, né, do input em relação ao label. Então, eu vou colocar uma margem inferior nos inputs quando estão dentro do form. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, ponto main traço form. Se tiver dentro desse form um input, um main traço input, que nós temos nesse caso, a gente quer aplicar uma margem na parte inferior. Aí, quanto de margem, né? Vamos ver quanto que a gente vai colocar aqui de margem. Vou dar um bisu. Ah, é 20. Então, a gente aplica aqui margem bottom de 20px. Vou escrever margem bottom de novo e aí viajar, né? Vamos ver se já foi legal? Já foi legal também. A relação aqui do último é um pouco maior ou não? É um pouco maior, é 40, né? Então, do último aqui até o final é 40. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer isso, ó, dessa maneira. A gente pode fazer uma pseudoclasse. Então, a gente vem ponto main traço form, ponto main traço input, ponto last child. Então, o último filho. Se tiver o último filho, esse último filho vai ter uma margem um pouquinho maior de 40px. A gente já aprendeu as pseudoclasses, né? Tem várias. Sempre é bom você dar uma olhada na MDN, dar uma olhada realmente quais são. Mas essa daqui pega o último filho, né? Então, a gente já pegou o último filho e, em teoria, vai aplicar uma margem um pouquinho maior, ó. Parece que não aplicou. Deixa eu dar um bisu aqui pra ver certinho, ó. Aí, se nós tivemos sucesso. Deixa eu ver se aplicou. Não aplicou. Ah, por que será? A gente tem o main input 1. Eles não são filhos em relação a eles, né? Ah, é isso. Desculpa. Desculpe! Acho que só last aqui vai funcionar, ó. Ou last of type, beleza? O último desse tipo. Então, o último elemento desse tipo, aqui dentro, nesse caso, é esse. Ó lá, agora já aplicou, tá vendo? O last child tem esse probleminha aí que você tem que tomar sempre esse cuidado. Que eles têm que ser filhos do mesmo pai e tem que estar irmãos entre eles. Se tiver qualquer coisinha ali que quebre essa regra, aí já zoou todo o nosso rolê. Então, aí, nesse caso, a gente usa o last of type. O último desse tipo. E aí, nesse caso, o último desse tipo dentro do nosso form é exatamente o que vem, que antecede o botão, né? Então, funcionou também. É tudo de boa, tudo na paz, funcionou legal. Sempre testa, né? Sempre tenta entender o que você tá fazendo e por que não funcionou. Isso é muito importante. Agora sim, agora ficou legal. Ó, mas não funcionou não, na real. Porque ele é sempre... Ah, e é sempre o último também. Esse é o último, ó. Em relação, ó. Não é irmão, tá vendo? A gente vai ter aqui, ó. Esse daqui e esse também como o último. Usou o rolê, hein? Vamos ver como que a gente pode fazer. Ah, tem uma outra coisa. A gente pode pegar aqui, ó. Nesse caso, ó. Ô, vacilei. A gente pode pegar a variação ali, ó. Traço, ponto, traço, ponto, traço, text, área. Pronto. Vacilei, vacilei, ó. Aí a gente sobrescreve que é o último, ó. Ah lá, já resolveu, ó. Ô, vacilei, vacilei grandão. Muito mais simples de manter, ó. Agora sim. Agora sim. Agora tá legal. Muito bom. Então a gente conseguiu aplicar tanto a parte inferior quanto cada um deles, o 20 e 20. E aqui a gente colocou o último. Tudo resolvido. O que mais que a gente tem nesse caso aqui, ó? Tem uma parte aqui do pad aqui na parte inferior. Só que isso aqui é da nossa section. Ó, repara que nós temos uma section e tem um título aqui também. Mas a casa do formulário mesmo acabou todos os posicionamentos, ó. Deixa eu ver se acabou mesmo. Só deixa eu conferir. Ó, o posicionamento embaixo. Sim. Tem que vai vir o título, o título que vai empurrar o form para baixo. E quando a gente colocar a section, o que vai empurrar a section para baixo. Será que a gente precisa de uma section? Estão me perguntando se precisa aqui agora, hein? A gente tem um form e a gente tem esse título aqui, né? Deixa eu olhar aqui o nosso layout. Não precisa. A gente não vai precisar de uma section. A gente pode aplicar no próprio form. E esse daqui tem uma tag muito legal que dá para a gente usar para o título quando é um título do form, que é a legend. Então a gente tem um título dentro do form que define o form em si, a seção do form. A gente tem a legend. Então a gente usa ela para aplicar o título muito melhor. Vai ficar muito mais bonito. Não precisa de uma section mesmo. O próprio form já é uma seção em si. Muito bom. Vai ficar top. Sem HTML desnecessário no nosso código. Então vai ficar legal. Então eu tenho que aplicar também no nosso próprio form aqui um padding na parte inferior. Como a gente vai ter um padding na parte inferior e um padding na parte superior, 50 no topo. E na parte inferior a gente tem quanto? 50 também, né? 47 é de sacanagem. Eu vou fazer a forma resumida não a forma específica do padding. Então padding, a gente aplica 50 na parte de cima e na parte de baixo e 40 no lado esquerdo e no lado direito. Aí eu posso só escrever um padding apenas. Salvou. Volta ali no navegador. Já está funcionando. Agora sim, vai ficar faltando o título e as outras coisas. Mas agora está bem mais interessante. Ou bem elegante. É isso. Isso que a gente queria nesse vídeo. É só mexer com o posicionamento do próprio respiro, o alinhamento ali, do próprio form. E acabamos descobrindo outras coisas. Dá para simplificar todo o nosso HTML. Deixar ele um pouco mais feliz usando o legend, né? Uma coisa bem legal aí que a gente não usa tanto para formulários. Mas existe. Vamos fazer um título dentro de um formulário. Valeu aí. Brigadão. É isso. E bora para o próximo vídeo. Bora continuar aí. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau.